Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha, estou com uma receitinha aqui de uma gelatina cremosa. É muito fácil de fazer, mas é deliciosa, pessoal. Aqui, pessoal, eu tenho, ó, duas caixinhas de gelatina sabor morango, uma caixinha de creme de leite, 500 ml de água. E aqui, pessoal, eu tenho a forma, que eu já untei ela com óleo. E aqui, pessoal, eu tenho, então, eu tenho aqui, ó, morango. Eu fiz uma calda, cortei os morangos, fiz uma calda que eu vou usar na gelatina. Então, pessoal, aqui, ó, eu estou com esse caneco aqui, eu vou colocar aqui a água para ferver, para não adicionar a nossa gelatina. Eu já mostro para vocês. Então, pessoal, olha, está fervendo. Agora, eu vou desligar aqui o fogo, adicionar a nossa gelatina. Então, pessoal, agora eu vou adicionar a nossa gelatina de uma só vez. Agora, eu vou mexer aqui bastante, que com essa colher até, pessoal, é, absorver. Aí, eu já mostro para vocês. Então, pessoal, eu coloquei aqui o morango aqui dentro, ó, junto com a gelatina. O morango que eu tinha cozido, com uma xícara de açúcar, uma caixinha de morango. Agora, pessoal, eu vou dar uma batida aqui, para mim colocar o creme de leite. Eu já mostro para vocês. Então, pessoal, eu já dei uma batida, olha só, a gelatina com os morangos. Agora, eu vou adicionar aqui, pessoal, olha, o creme de leite. Vou dar uma apertadinha na caixa aqui, para tirar todo o conteúdo. Eu já mostro para vocês. Então, pessoal, eu acabei de bater aqui a nossa gelatina com o creme de leite e o morango. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui na forma, adicionar aqui na forma. Eu já mostro para vocês, para não derramar. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, dá para mostrar para vocês colocando. Olha só como ela está cremosa, pessoal. Então, pessoal, eu vou levar a geladeira até ficar firme. Aí, eu já mostro para vocês, pessoal, até mais. Então, pessoal, a nossa gelatina já está aqui. Eu vou desenformar ela, para nós ver como ficou a nossa gelatina cremosa. Então, pessoal, vamos ver aqui. Aí, socorro. Opa! Eita, nós! Aqui, como é que ficou, pessoal? Então, pessoal, peraí, já mostro para vocês. Então, pessoal, olha aqui. Dá para ver, pessoal, a nossa gelatina cremosa. Então, pessoal, eu tenho aqui a calda que eu fiz com... Então, pessoal, eu fiz a calda aqui com o morango. Ó, pessoal, está uma cheirazinha aqui, é chuva, tá? Aí, pessoal, eu vou colocar aqui... Essa calda de morango, aí já mostro para vocês. Olha, pessoal, aqui, pessoal, olha. Ah, pessoal, tem um carro ali. Está barulhando aqui, pessoal. Então, pessoal, olha só. Então, pessoal, aqui está a nossa gelatina, pessoal. Eu enfeitei e coloquei os morangos. Olha só, pessoal, coloquei aqui uns morangos. Vou cortar aqui, pessoal. Pessoal, espero que vocês gostem dessa gelatina cremosa de morango com gelatina de morango. Então, pessoal, eu vou cortar aqui para vocês verem como ficou. Então, pessoal, aqui, pessoal, olha, eu já cortei aqui. Porque não está muito firme, não, tá? Porque está chovendo e eu achei melhor coisa aqui, pessoal. Olha para vocês verem. Quer ver? Porque não está muito firme, porque deixa mais tempo na geladeira. Mas eu quero terminar o vídeo logo. Aí, para vocês verem que ficou super firme ainda. Não está muito, muito bem geladinha. Mas vocês podem ver a delícia que está essa gelatina, pessoal. Pode ver que ela não está tão, assim, apesar de que ela está, assim, que se dobrando um pouco. Mas é porque ela não está firme, tá? E vocês fazem a noite para deixar, assim, para o outro dia que vai ficar super bem firme. Então, pessoal, espero que vocês gostem. Pessoal, e até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.